Olá! Seja bem-vindo a este curso que tem a proposta de trazer dicas sobre os temas mais relevantes para quem quer ser candidato e possa se preparar para fazer a sua melhor campanha. Um bom orador conquista muito mais atenção e simpatia junto ao público. Portanto, algumas condutas valem ouro. Gestos naturais, como os do movimento dos braços, ajudam a interpretação e devem enfatizar o que está sendo dito. Mas atenção para não gesticular em demasia. Ordene o texto, hierarquizando as informações por temas, facilitando assim a fluidez e a memorização do discurso. Evite termos técnicos que farão o ouvinte parar para pensar sobre o significado, deixando então de acompanhar o raciocínio do orador. A oratória requer treino. Exercite em voz alta. Articule as palavras. Abra a boca para que as palavras se apresentem inteligíveis. Treine até sentir segurança para olhar para a plateia e voltar ao texto sem interromper o discurso.